Nossa gente precisa de um caminho verdadeiro E despertar de novo orgulho de ser brasileiro Vem aí o novo, um novo Brasil Pra renovar a esperança e promover a mudança Chega de escolher sempre o menos pior O Brasil merece e pode ter o melhor Não, não faz sentido esse Brasil dividido Vem com a razão, vem com emoção Vem! Vem, vem pensar pra frente Agora é 30 vai, Felipe presidente Vem aí o novo, um novo Brasil Pra renovar a esperança e promover a mudança Chega de dividir, tá na hora de somar Felipe mais Thiago agora é novo pra mudar Vem! Vem! Vem pensar pra frente Agora é 30 vai, Felipe presidente Vem! Vem pensar pra frente Agora é 30 vai, Felipe presidente Vem, gente! Vem, gente!